e aí e fala aí galera beleza tudo do futebol na área galera tô aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez galera é uma notícia que saiu aí recentemente que está sendo realizada aí um leilão beneficente com artigos de esportistas brasileiros na luta contra os efeitos da pandemia galera é bom essa esse leilão está sendo realizado aí pelo colégio uma amiga juntamente com três homens e uma causa e o horas da vida e também o projeto arrastão eles estão fazendo um leilão virtual para arrecadar recursos para a compra de cestas básicas e de itens de higiene de proteção como álcool em gel e máscaras para as pessoas de condição de vulnerabilidade por conta da pandemia são mais de 100 itens autografados entre eles uma camisa do Paris Saint-Germain autografada por Ibrahimovic uma camisa do Flamengo de 81 réplicada usada no título da Taça Libertadores da América autografada por Zico uma camisa também usada pelo tenista Gustavo Kürten na campanha de Roland Garros em 97 uma maquete do barco Parity autografada pelo velejador Amir Klank além de vários outros uniformes raquetes tênis pranchas e troféus esse leilão vai ser realizado até o dia 14 do 8 né então você ainda tem 10 dias para participar e vai encerrar às 8 horas no dia 14 tem vários artigos realmente está muito top tem réplica da Taça da Libertadores então já corre lá tá o site é esse daí que vocês podem ver na matéria da do Globo Esporte para vocês terem uma noção já até no site da Globo Esporte então vamos ajudar aí o uma amiga fazendo isso beleza entra lá no site o Instagram do uma amiga também vou deixar aí na descrição além do site tá então vai ser muito mais rápido para vocês acessarem e participarem do leilão é tem várias camisetas é Zico o Kaká também participou como vocês podem ver aí na tela tem prancha autografada é bastante a maioria das camisetas são réplicas tá porque até porque é bem difícil né colocar a camiseta que os jogadores utilizaram mas realmente é muito 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 bem feito esse leilão participem beleza eu já tô participando já dei o meu lance lá é bem simples e fácil de entrar só acessar o link aí na descrição e cara muito incrível essa oportunidade não perco tá que isso também vai tá ajudando bastante famílias porque uma amiga para quem não sabe é uma escola é aqui em tapicerica e eles acabam doando coisas cestas para o povo do bairro e também é as crianças que estudam na escola né então essa realização é muito importante tá eu espero que vocês é conseguiu ajudar tá bom caso vocês é algum de vocês tenham alguma dificuldade financeira tudo bem não tem importância só de estar aqui dando atenção ouvindo é fala para outras pessoas também compartilha essa notícia tá bom é não fique triste caso você não consiga ganhar é normal mas você já vai tá ajudando bastante beleza então é isso galera esse vídeo espero que vocês tenham gostado até mais valeu falou é nós